Gestor Clínica Bairro Pité Inácio dos Santos Ateten, antes de Dr. Daniel, sofre morrer uma. Então Dr. Daniel, a condição é sempre de aquela. Hoje foi tratamento na faculdade para o paciente Cira e a Clínica Bairro Pité. Na terça-feira, Dr. Daniel sente condição lá de um dia. Não é parte justo a seu descanso e uma. Tamba sente colher. Nós temos que ter uma doença. Nós temos que ter uma doença na casa, e a médica é Dr. Flori, que nós temos que consultar para o paciente Cira. Depois, nós temos que ter uma doença. Nós temos que ter uma doença de clínica. Depois, depois de uma doença, nós temos que ter uma doença. E aí nós temos que ter um paciente. Então, nós temos que ter um paciente Cira e Pedição Com scores. Obrigado. O que é que o senhor faz o truco? Não há nada no doctor? Não há nada, não há nada que o coronel está removendo, e é um tratamento para receber os coronadores. Para que o coronel é a razão, não há nada que o coronel está, durante o coronel está com a par400. Conte o gestor clínico Barupite, o processo funerário será o coronel Dr. Daniel. Depende do governo, que o governo considera o Dr. Daniel Murpi Hanessan herói, que o governo prepara. Felicitas Borges, Batli Sarmento, Jemen.